Foi realizada hoje uma audiência de conciliação entre pescadores, marisqueiras e abrasquem para tratar de indenização, na verdade de auxílio financeiro. Eu vou chamar agora o repórter Alain Garcia ao vivo. Alain, de que forma terminou essa audiência de conciliação? O pessoal está querendo saber se esses pescadores finalmente já têm aí um aceno da abrasquem, se eles vão conseguir receber algum dinheiro e para quando. Ou ainda não tem essa resposta, Alain? Beatriz, era para isso ter ficado resolvido hoje nessa audiência de conciliação, mas infelizmente, Braskem e os representantes dos pescadores não chegaram a acordo nenhum. A audiência foi comandada pela juíza titular da 30ª Vara Civil da capital. A Braskem disse que está muito preocupada com os documentos utilizados que comprovam que essas pessoas trabalham, são pescadores. Está meio receosa com a apresentação desses documentos. Os representantes de seis colônias de pescadores disseram que não pode ser levada em consideração somente as pessoas que moram nos bairros afetados pela mineração, mas sim todas aquelas que dependem da lagoa para sobreviver. Ou seja, todos os pescadores e marisqueiras que vão à lagoa Mundau tirar o sustento da família. Somente, só para se ter uma ideia, só ali na colônia de pescadores dos Flechais existem 200 cadastrados, segundo o presidente da colônia, com quem eu conversei ao longo dessa semana, desde que surgiu o alerta de colapso da mina 18. A juíza se mostrou preocupada com o seguinte fato, o recesso judiciário, que começa no dia 20, é a previsão. Por isso, a audiência que começou hoje e terminou sem nenhum acordo, está programada para ser retomada na próxima segunda-feira, dia 18. Vamos torcer para que Braskem e os pescadores cheguem a esse acordo. É importante para o pessoal que, da noite para o dia, ficou proibido de entrar na lagoa e poder pescar. E claro que a gente continua nessa cobertura. Beatriz.